Na última reportagem de hoje, você vai conhecer quais são as melhores empresas para atuar, segundo um ranking divulgado periodicamente por uma revista brasileira. E a inusitada política adotada para favorecer o bem-estar das trabalhadoras de um restaurante de Brasília. Acompanhe. E se fosse possível usar a tecnologia em favor do trabalho? Essa iniciativa deve partir do trabalhador ou da empresa. Otimizar o tempo, as funções, as tarefas a serem cumpridas no decorrer do dia pode estar mais perto da realidade do que a gente imagina. Você já imaginou poder responder e-mails do trabalho, atender ligações enquanto está dirigindo ou até mesmo procurar pelo perfil de uma pessoa com quem você tem uma reunião marcada, utilizando apenas um óculos. Pois é, essa tecnologia já existe e quem tem, garante, ela funciona. Com essas novas soluções de informática, é aumentar a produtividade das pessoas e fazer com que elas gastem menos tempo se preocupando com a tecnologia que é necessária para o trabalho e passem a se dedicar mais às relações pessoais. O uso das redes sociais no trabalho tem aumentado gradativamente e com isso, tanto o trabalhador como a empresa devem se adequar aos benefícios que o mundo moderno oferece. Mas a vida online, no sentido profissional, divide opiniões. Alguns se incomodam, outros não. Acho que o que é do trabalho fica no trabalho. Você não tem que levar problemas de casa para o trabalho, algo assim do tipo. Eu acho que é uma forma de adiantar o trabalho, de poder fazer com que as coisas funcionem de uma maneira mais fácil. Então, a gente tem esses meios para ajudar a gente. As soluções tecnológicas, na verdade, elas podem ser usadas de maneira correta ou da maneira que as pessoas bem entenderem. Elas são criadas para melhorar a vida das pessoas, tanto no aspecto do trabalho quanto no aspecto social. O sociólogo Marcelo Barra explica que essa relação do trabalhador com as redes sociais deve ser encarada partindo de dois pontos de vista. A do empresário, que contrata e formula o regimento interno da empresa, e a do próprio funcionário também, que deve se adequar à linha empresarial do lugar onde trabalha. É muito necessário que os proprietários e as proprietárias proporcionem cursos, formação, rodas de discussão, debate, discussão com os seus trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de chegar a um consenso maior, avançar nessa consciência. Uma recente pesquisa feita pelo LinkedIn, uma das maiores redes sociais voltadas para o mercado profissional, registrou que o Brasil é o país onde há mais registros de funcionários e empregadores em contato através de outra rede social. Mais de 50% dos trabalhadores brasileiros têm contato com a chefia no mundo cibernético. Isso, no caso brasileiro, ainda é uma forte herança do escravagismo, em que havia uma relação muito ambígua e muito perniciosa. Com isso, as redes sociais se tornaram palco de lamentações e comentários sobre o próprio trabalho. Atenção! Essa conduta tem sido observada por empresários e objeto de discussão e julgamento perante a justiça em casos extremos. Recentemente, em São Paulo, o empregado foi demitido apenas por curtir uma publicação de um ex-empregado que havia sido demitido no mês anterior e fez uma publicação na internet falando mal da empresa. O empregado, mesmo fora do horário de trabalho, curtiu essa publicação e comentou. A empresa não gostou dessa atitude do empregado, demitiu por justa causa, o empregado recorreu à justiça e a justiça do trabalho entendeu que essa demissão era, sim, injusta, pois o empregado feriu a imagem da empresa da qual ele faz parte. Postar em redes sociais informações relacionadas ao trabalho pode ser perigoso. Você tem que tomar cuidado com o que você posta hoje em dia, porque se você fala que odeia segunda-feira, com certeza uma empresa não vai te contratar na segunda-feira, porque você odeia segunda-feira. Se você tem que passar alguma coisa, você passa para aquela pessoa que está perguntando. Quando você está colocando em uma rede social, você está colocando para mais pessoas ver aquilo, né? Mas e quando as boas iniciativas de uma empresa divulgadas na rede podem até mesmo incentivar outras empresas? Juliana tem um restaurante na Asa Norte, em Brasília, há oito anos. A empresária decidiu inovar e liberar as funcionárias no primeiro dia de menstruação. Foi bastante interessante, assim, porque trouxe toda uma cultura de solidariedade, trouxe uma cultura de boa vontade, trouxe uma cultura de entendimento, de diálogo sobre essas especificidades femininas, né? Eu, no meu caso, fico super estressada, né? A tal da TPM, né? Então, para mim, eu acho que é muito bom. É uma iniciativa muito boa dela. Eu acho ótimo, porque tem gente mesmo que normalmente assim não aguenta fazer nada, tem que ficar em casa mesmo, descansar um pouco, porque na verdade dói tudo, né? Você não pode nem levantar um braço, uma coisa assim, então acho ótimo para a pessoa descansar. As iniciativas empresariais são fundamentais para traduzir as necessidades dos funcionários. Gabriel trabalha em uma das maiores escolas de línguas de Brasília e diz se sentir livre para criar e formular as próprias aulas. Eu me sinto muito bem trabalhando aqui, porque eu sou, por exemplo, sou o tipo de professor, eu gosto de trabalhar com música, eu gosto de contar lendas urbanas e eu tenho a liberdade para fazer isso, mas se eu for contar uma lenda urbana, por exemplo, eu tenho que, antes disso, fazer um plano de aula, mostrar para a instituição que a lenda urbana que eu vou contar é apropriada para a sala de aula. A empresa oferece cursos e workshops para fomentar a troca de informações entre os professores. E o resultado tem sido positivo e tem melhorado as relações no trabalho. Mas Gabriel garante, é preciso respeitar e conhecer as normas onde trabalha. A empresa tem a forma dela, a gente é sempre observado e os observadores estão procurando mesmo ver em nossas aulas uma coerência. Então a gente não pode chegar lá e só entregar o que a gente quiser da forma que a gente quiser. Sim, a gente tem uma liberdade para criar, mas a gente tem também que seguir o padrão da empresa. Essa relação da empresa com o trabalhador é um dos critérios analisados em estudos feitos todos os anos, no Brasil e no mundo, por empresas de comunicação e institutos. Eles elegem os melhores lugares para se trabalhar. Outros critérios que pesam no ranking são o ambiente de trabalho e os benefícios oferecidos aos funcionários. A empresa de Juliana ainda não está na lista, mas ela mostra que tem se esforçado nas políticas internas que favorecem a produtividade e o bem-estar dos empregados. Como a gente está num meio que a rotina é muito determinante, muito longa e muitas vezes num ritmo de trabalho muito forte, então a gente tenta ao máximo propiciar essa questão. A gente tem outras formas de benefícios, sabe, como produtos da casa, jantares, né? Coisas que as pessoas também sintam esse prazer em trabalhar aqui. O Repórter Justiça fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um assunto do seu interesse. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto